Aikaba Minsuma Aikaba Minsuma Aikaba Minsuma Aikaba Minsuma Aikaba Minsuma Aikaba Minsuma Aika Isso é o dia, me sumou Aika 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 La sua Aika Aika Oken Eu não pleurei Eu não pleurei Eu não pleurei Eu não pleurei Eu tenho meu pai Que é lá Eu tenho meu pai Que se está lá E se eu feio Eu criei Papa Se eu sou malade Eu criei a ele Papa Ei, eu não pleurei Eu não pleurei Eu criei Papa Se eu sou malade Eu vou fazer meus besoins D'autres 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 Amor, tu as destruído minha vida Amor, tu me rends miserável Tu me rends envelé Tu me rends miserável Tu me rends envelé Tu me rends ridículo Oh mon Dieu, je t'en supplie Oh mon Dieu, je t'en supplie Tu es mon pain, tu es ma main Tu es mon ami, tu es mon espoir Tu es tout pour moi, tu es toute ma force Tu es mon ami, tu es mon espoir Tu es mon ami Aigaba aminsuma u, inyama nasukuo, sawasia u nasukuo, mimami nasukuo, sawasia u nasukuo Aigaba aminsuma u, inyama nasukuo, sawasia u nasukuo Aigaba aminsuma u, inyama nasukuo, sawasia u nasukuo, sawasia u nasukuo Aikae Ele é o marido Aikae Ele é tudo Moura pela Aikae 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 Aikae